Fala pra mim, você sabia que a Riot Games ia lançar um jogo de fight games? Jogo de luta, estilo Street Fighter, estilo Mortal Kombat? Desse jeitinho aqui, ó, isso aqui era uma antiga brincadeira dos fãs que eles fizeram aqui que eu achei bem interessante trazer também. Peguei vários vídeos, dei uma olhada, assisti várias coisas, li isso aqui porque saiu novidade sobre ele e vai ser um jogo gratuito, tá? Isso é bem importante, acho que a principal novidade é essa, mas olha o tamanho disso aqui! E vou fazer um resumão pra vocês aqui, só pra vocês ficarem ligados que é um jogo que eu acho que vai ser bem casual, bem divertido, pelo menos antigamente eu me divertia muito jogando Mortal Kombat, principalmente Mortal Kombat, né? Então, passar pra vocês hoje que teremos um jogo de wide rift aí no fight games também. Por mais que não tenha ir lá no wide rift, né? É, tá mais pra logo. Então vem comigo que eu sou o Zé, que seja bem-vindo na evolução! Fala time! A notícia é rápida, é básica, né? Aqui na verdade é só atualizando vocês sobre o fight game em geral, tá? Aqui saiu esse vídeo aqui da Riot, falando sobre ele. Porque vai ter um evento lá fora, que é um evento de jogo de luta. E aí eles vão meio que lançar este jogo lá fora, já... Ó, ó como é que o jogo tá liso. Bonito, né? Pelo amor de Deus. Eles vão lançar pra testar lá fora, entendeu? Pra ver como é que tá. Só que tem poucos personagens. Ah, o estilo dele, eu não sei se vocês vão saber, né? Porque a galera é mais nova, nem jogou. King of Fights, eu não sei se vocês jogaram. E você pode trocar o personagem. Então, vai ser de dois a três personagens podendo ser trocados, saca? Chega um, vai outro. Chega um, vai outro. Você pode ficar trocando no meio da luta. Então, é bem legal. Eu gostava dos King of Fighters. Por mais que, igual eu te falei, eu jogava bem mais Mortal Kombat. Ó lá. Aqui tá mostrando, ó. Dois personagens entrando. Ih, tem combo de... Combo infinito, estilo Street Fighter da vida, né? Você vai batendo no cara e não para não, filha. Toma, toma, toma. Toma, nossa, a Jinx foi espancada. E, velho, tem umas coisas bem legais que eu vou mostrar já já. Deixa eu acabar esse clipzinho que mostra todos os... Cara, tá bem liso, né? Tá interessantíssimo. Tem alguns personagens já confirmados, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante nesse vídeo. Do negócio, do jogo em si. Ó, montando aí. Quem gosta de design de jogos, não entendo nada. Você entende? Conta aí. Dando um programador, hein? E aí, eles falaram... Ah, eles falaram sobre a Ilaoi também, que vai ser lançada lá, tá? A matéria é mais ou menos sobre a Ilaoi. Eu vou mostrar um resumão de tudo pra vocês. Ah, tá. O nome do evento é em Las Vegas, né? Vai ser Evo. Eu não conheço esse evento, mas eu acho que é um evento mais voltado a Fight Games mesmo, tá? E aí, eles vão meio que lançar uma prévia lá pra galera testar o jogo, como é que ele tá. Então, velho, vai ter muita gameplay aqui. Depois a gente pode trazer até o gameplay dos caras jogando. E o que que nós temos de personagem lá? Deixei separado aqui que fizeram a lista. Confirmado, nos personagens já tem Katarina, Jinx, Echo, Darius e Arya. Então, todos os personagens do Edrift. Eles colocaram aqui que provavelmente vão também a MF. Interessante. Garen. Tem que aparecer, né? Garen tá em tudo quanto é lugar. Lux, que é o Deluxe. Não, pera aí. Tem que ter Deluxe aqui. Lux, Lux. Meu, não temos a Lux. Eu não vi ela aqui. Daqui a pouco, nos comentários, vocês tão falando. E Laoi também já é garantida, né? Poderia subir já. Na verdade, eu até acho que tem outros garantidos aqui no meio. Depois eu vou dar uma olhada aqui nos vídeos passando com vocês. A gente vai lembrar. E aqui ele colocou assim, DLC, isso é importante. Porque no próprio vídeo também ele fala. Ah, é o jogo gratuito que você vai poder jogar, não importando o quanto você gaste nele. Ou seja, sim, terá milhões e milhões de DLCs, acreditou? Que serão personagens que você deve ter que comprar lá dentro, né? Não sei se vai ter skin dentro do jogo. Eu nunca vi Fight Games com skin. Pelo menos é porque eu também não sou muito atualizado nos Fight Games novos, né? Mortal Kombat, etc. Mas DLC eu já vi sim. Eu lembro que tinha, por exemplo, Fred Kruger. Você tinha que comprar ele na DLC pra poder jogar com o personagem dentro do MK, né? O Kratos é a mesma coisa. Então, acredito que vai ter DLC pra caramba aí, velho. Vamos ter que gastar, não tem jeito. Um dos vídeos que eu vi aqui também, tava assistindo, era do Thiago Vanzi. Ele trouxe algumas coisas do Ben Forbes falando. Já tem um tempinho isso. Ele colocou assim, perguntas frequentes. Isso significa que o Projeto L será lançado em breve? Não. Na verdade, estamos contratando algumas editoras importantes no início do desenvolvimento. Porque queremos ter uma longa vantagem. Será um projeto complexo pra acertar. Ou seja, calma que eu acho que vai demorar ainda. Esse vídeo já tem um tempinho, tá? Então, deixa eu dar uma olhada. Já tem uns três meses. Então, tudo bem. Pode ser que isso aqui já seja uma ótima prévia. Mas, de longe, velho. Com aquela pequena porcentagem de personagens que estão aparecendo. Acho que vai demorar muito ainda. Acho que deve estar previsto pra ser lançado lá no ano que vem, tá? Isso aqui serão as primeiras prévias, tá? Antes do desenvolvimento total, tinha esse videozinho aqui sendo lançado pra galera entender um pouco melhor. Ó, a Arya já tava aí. Por isso que a gente sabe que ela vai lançar, tá vendo? Só que tava bem mais feio, não tava? Eu achei bem mais feio aqui. Do jeito novo já mostrou um desenvolvimento ali gigantesco. Olha, lutando em dupla, tá vendo? Que um entra, o outro sai. Bem estilo The King of Fighters mesmo. A Arya batendo aí. Mas, senhora. Ultimate. A pilar é a Ultimate da Arya, né? Mas ficou legal também. Bem legal, bem legal. Ah, esse vídeo do Hugo aqui, eu tinha visto ele e falei... Não, como é que tá diferente assim, tá? Mas era tipo um desenho de fã, né? Isso aqui e tal, pra galera entender como é que era. Trash não tá garantido. E ele compara com os fight gamers, né? Do Street Fighter, o que eles poderiam fazer. E ele comenta aqui sobre as skills, o que ele poderia soltar, tá vendo? Solta a caixa pro cara não chegar perto e tal. Eu achei bem legal também. A ideia dos caras fazerem isso é bem divertido. Acho que vale a pena você até dar uma olhada no vídeo do UCLA lá. Ele mostra outras coisas aqui. Eu acho que tem mais personagens que ele mostra aqui. E vai comparando, saca? Dentro do jogo. Olha o Pyke. Ah, ele compara o Pyke também, tá vendo? Se o Pyke tivesse no fight game. Mas, ó. Vai puxar? Uh! Tá bom, filho. Tá, porque não era da Riot, né? É oficial. Eu até achei que era quando assistia os meus vídeos. Mas depois eu falei, ah, não é não. Ah, lá no canal do Zaun também, lá no Dark, ele traduz o vídeo pra vocês. Se você quiser entender em português o vídeo completo, se você não entender inglês aí com a legenda, ele traduz o vídeo completinho aqui, pra vocês entenderem um pouco melhor, tá? Então, qualquer coisa pode ir lá. E por último, temos o dev da Ilaoi. Cara, eu quero não ler isso aqui tudo, tá? Eu li por cima essa parte aqui. E aí eu fui descendo e vendo por cima resumido tudo o que que era. E aqui tem um pouquinho sobre ele. Vamos ver a ideia de tudo. Mas olha o trampo. Aí eu fui ver aqui embaixo. Olha o trampo que é pra fazer. Tem uma narrativa pros personagens, tá? Isso é importante. Aí você tem que desenhar o personagem. E aqui é só falando sobre a Ilaoi. Então você tem que respeitar a história dela no League of Legends, que é interessante. Fazer a arte em todos os movimentos. Porque, velho, na hora que você vê isso, você fala, nossa, que dificuldade pra criar um jogo. Isso é um personagem do Fight Game, né? Aqui o jeito que ela vai se movimentar, o que que ela vai fazer os movimentos. E aí mostra o cara testando o estilo. Por exemplo, beleza. Ela usa tentáculos, né, Ilaoi? E usa essa bola 1 aqui, ó. Que ela tá jogando, tá vendo? Vamos ver como é que é usar táxi com a bola. E o cara testando pra ver como é que ficaria o movimento dela pra desenhar. Cara, isso aqui é muito louco, né, velho? Muito louco mesmo. Tipo assim, não é lançar o jogo por lançar. Tem que lançar uma parada muito boa, né? Aí tem o design, né? Como que ele vai ficar dentro do jogo. Aí vai mostrando como vai ficar os movimentos. Aí tem os objetivos dela. Como é que ela vai ser dentro do jogo, saca? Quando o cara pica aí, Ilaoi, o que ela tem que fazer? Ela tem que ser lento, mas sempre em movimento. Ilaoi está sempre em movimento e pune aqueles que estão imóveis. Essa é uma das principais crenças de seu Deus. E queremos representar isso através da sua jogabilidade. Ou seja, a ideia dela é a seguinte. Ah, não. Vai ser um personagem que bate devagar. Mas os tentáculos dela vão estar sempre movendo, entendeu? Então vai ser complicado. Se você ficar parado do outro lado, você está ferrado. E eles vão colocando várias coisas assim para você pegar... Ter uma experiência legal quando você joga com um personagem, né, velho? Isso é único. Isso é bem interessante. Se você gosta de design de jogo, filho, leia isso aqui tudo que vale a pena. Agora vamos ver aqui sobre o jogo, tá? Aqui no início eles falam sobre o jogo. Então, eu sou o Shao Rivera, diretor de jogos associado à Lida Design e Jogabilidade do Projeto L, que é o jogo de luta, né? Mas eu não sei se vai chamar Projeto L, não. Será? O próximo jogo de luta 2D da Riot. Ou seja, eles também voltaram, né? Porque tentaram fazer o jogo de luta 3D. Não sei se vocês jogaram Naruto. Eu acho que o último que eu joguei 3D foi Naruto. Era bem legal também. Nossa, muito bom aquele jogo. Mas aí voltaram o estilo 2D, que é um na frente do outro aqui. E ele acabou de receber uma atualização de Tom Cannon sobre nossas aspirações, focos atuais como equipe de desenvolvimento. Estou super empolgado por podermos fornecer uma pequena atualização sobre Ilaoi, um próximo lutador ou campeão em nosso jogo. Antes que a equipe que está trabalhando nela compartilhe alguns insights iniciais sobre seu desenvolvimento, eu queria falar um pouco sobre o processo de desenvolvimento do Projeto L em geral. E é isso que eu quero saber. Começando a decidir nos quais campeões queremos perseguir. Nosso objetivo final é ter uma lista diversificada e inclusiva, onde todos possam encontrar um campeão que realmente fale com eles. E é isso que eu acho muito bonitinho, saca? Eles fazerem um campeão com o design do campeão, né? O estilo da história, respeitando a Riot, respeitando a história de Runeterra. Quem gosta vai querer jogar só por causa disso. Há uma tonelada de considerações como... Tá traduzido, tá? Então esquece aqui. Mas não se limitando a fantasia de luta, tema, arquétipo, sinergia de equipe, raça, etnia, personalidade, identidade, tamanho, etc. Uma vez que temos um campeão em mente, planejamos quando vamos começar a trabalhar nele. E em seguida criaremos um pod que consiste em pessoas boas, com designer, narrativa, arte, engenharia, arte, tecnológico, controle de qualidade e produção de áudio. Mostrando tudo isso lá embaixo, né? Eles mostram o Dailaoi. Achei muito massa. Eu vou te falar que eu nem imaginava que era tão trabalhoso assim, fazer um personagem, um personagem de, sei lá, até 40 personagens no jogo, um é trabalhoso isso tanto. Em alto nível temos algumas fases pelas quais movimentamos os campeões e nossos pipelines de campeões. Mas hoje vamos concentrar a primeira, DNA. Se você viu alguma das nossas histórias de desenvolvimento de personagens de League of Legends ou Valorant, esses termos podem parecer familiar. Não vi. Vai do Idrift. Nesta fase, nossos designers, escritores de narrativas e artistas, que eu sei de animação, entendeu? DNA. Designers, escritores de narrativas e artistas. Ah, entendi. DNA. Justo e com a ideia aqui. Concentra-se em explorar possibilidades, inspirando um aos outros com visuais legais, temáticas, ideias de kits e algo empolgantes que surjam. A partir daí usamos alguns modelos, kits extremamente grosseiros, colocamos as ideias no jogo e depois definimos uma direção. A equipe se expande para incluir tudo. Cara, bem legal. Não é um personagem que me chama muita atenção, porque eu nunca joguei com ele no Idrift, né? Nem no LoL PC. Mas, em geral, o Projeto L me chama atenção e eu quero testar, saca? É um jogo que eu achei bonito, saca? E por mais que antigamente, ó, esse aqui é o antigo dele, não fosse a coisa mais linda do mundo, ainda assim daria vontade de testar. Agora, quando eu vejo esse novo, olha a gameplay nova, velho, a diferença que tá. Quando eu vejo essa gameplay nova aqui, eu já falo, pô, pode ser um jogo até que tenha competitivo. Por mais, né, que, pelo que eu vi lá no Igor3k falando, que ele é jogador de fight games e é flopado no Brasil, né, essa ideia de fight games aqui. Mas eu sempre gostei de brincar mesmo, jogar um contra um e tal. Como deve ser online, né? Dá pra gente fazer live brincando um contra um e tal. Tô lendo um personagem só, virando um mono desse personagem. Mas queria trazer de atualização pra vocês aqui, né? Até porque, talvez tenha alguém aí que goste de jogar. Se tiver, comenta aí embaixo. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra vocês, até a próxima. Falou, fui!